Olá, aqui é o Victor Kalandi e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 99. Use swipe files. Swipe files é um termo para modelos prontos de copy. Então são moldes, são textos com espaços em branco, são... Eu passei aqui alguns swipe files para vocês, né? Por exemplo, Headline. Não pague um centavo até que esse produto realize uma ação. Isso é um swipe file. Por quê? Porque você consegue substituir para vários momentos, vários termos, vários produtos, vários serviços. Então não pague um centavo até que esse emagrecedor te faça perder 10 quilos. Não pague um centavo até que esse creme elimine sua celulite, entendeu? Então são estruturas pré-prontas que você pode só ir adaptando. Eu sou um grande fã de swipe files porque ele... Porque a mente humana é padronizada. Então não faz sentido a gente querer ser criativo toda hora, a todo custo. E eu prefiro muito mais ser criativo dentro de modelos. Porque eu pego estruturas que são campeãs e dentro dessas estruturas eu consigo inovar. Eu consigo fazer diferente, ser criativo, transformar ali o conteúdo para causar algum impacto. Mas não usar swipe files para mim é um erro porque você sempre acaba tendo que começar do zero, da página em branco, sem algum apoio. E isso dificulta o processo, torna muito mais devagar e não vai fazer com que tenha mais resultados. Então na dúvida use swipe files, eles sempre vão ajudar você também a evitar a falta de criatividade. Em algum momento quando você travar, pegue alguma estrutura, veja como que é, tente escrever. Você vai perceber que mesmo que você não use aquela estrutura, ela te ajudou a destravar para você conseguir ter outras ideias. Fechou? É isso então, bora para a nossa última dica, centésima. Até já!